Esse HS011, sucesso com a mulherada Esse é o poli, o único moleque é boladão É que é boladão, é que é boladão Sucesso com a mulherada É que é boladão É que é boladão Então encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando, dançando de costas Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio Se liga que eu falo pra tu Índio come jota 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 Essa é a dupla que nós produz pro estados de São Paulo e nível Brasil Caralho Quem tá ligado, tá ligado Eu preciso pra ninguém se mover com nós Se move quem quiser Meus caras tá aí Meus caras tá aí Tchau 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 Tchau